Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius, cineasta aqui com você. Exatamente, cara. O Alanius está evoluindo de cargo a cada vídeo, meu amigo. Primeiro é dublador, transforma nas pessoas, agora o cara é cineasta. O salário do Meia Lua só está que aumenta, é assim mesmo. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, cineasta, cara, para poder falar do filme The Mortal Kombat, que tem saído informações aí. Inclusive, tem algumas aí que saíram há algum tempinho, mas a gente não comentou. Mas a gente precisa falar com vocês a respeito disso. E algumas até bem recentes também que saíram essa semana, que tem coisas que deixam a gente bem preocupado. Outras deixam a gente mais hypado aí com o negócio. A gente vai comentar daqui a pouquinho, mas anda, gente, continuar. Eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Vamos começar primeiro aqui, cara, comentando sobre essa informação recente aí que a gente viu na notícia lá no site comicbook.com sobre uma atriz mirim que vai participar do filme do Mortal Kombat aí. E o que a gente acha disso e por que isso deixa a gente um tanto preocupado, cara? Manda ver. Primeiro ponto, a gente vai falar aí sobre a questão da atriz. Não conheço, posso até ter visto alguma coisa, mas não estou lembrado. Acho que é interessante a gente começar já trazendo direto o que preocupa a gente a respeito dela. Porque há rumores de que ela possa ser filha do personagem Cole Turner, que vai ser o protagonista do filme. E por que isso preocupa a gente? Porque ele vai ser o protagonista do filme. Exatamente, cara. É o que todo mundo está achando, pelo menos, entendeu? Porque eles tinham dito que o Lee Stannett iria fazer um personagem novo aí e provavelmente vai ser esse Cole Turner mesmo, que vai ser o protagonista também, pelo que estão falando. E isso é bastante preocupante. Eu estava até conversando com a Alanis antes de a gente gravar aqui. Por quê, cara? O Mortal Kombat tem personagem suficiente que eles poderiam puxar ali para poder bancar esse protagonismo, entendeu? Para que eles vão adicionar um personagem novo? Beleza, ok. Pelo jeito eles vão colocar esse Cole Turner, a gente vai ter que lidar com isso aí. Mas aí apareceu essa menina que se chama Matilda Kimber, entendeu? Ela tem 12 anos, a menina. E eles começaram a especular, inclusive fala nessa notícia do comicbook.com, que ela poderia ser filha do cara, entendeu? Mas eles também levantaram uma outra teoria lá, que ela poderia ser uma personagem do Mortal Kombat também, que seria no Mortal Kombat X, onde ela faria a Farrah, que é aquela parceira do Thor, né? Que a gente tem lá o Farrah Thor no Mortal Kombat X, né? Que é aquele bichão grandão lá e fica uma menininha nos ombros dele ali. O que eu acho bem improvável, porque Farrah Thor, cara, eu acho que não seja um personagem para poder aparecer agora. Principalmente nesses estágios iniciais do filme aí, que eles devem introduzir o torneio do Mortal Kombat. Não sei como é que eles vão fazer isso ainda, porque não tem roteiro, não tem nada exposto para a gente, né? Nenhuma sinopse. Então, eu acredito que Farrah Thor não apareça por agora. O Alanis levantou uma teoria bem interessante sobre quem ela pode ser, né, Alanis? É, eu suponho, primeiro, que Farrah Thor não é um negócio interessante. Segundo, acredito que a gente pode ter um momento de flashback e que ela possa ser uma quitaninha quando o Shao Kahn invadiu Edenia, por exemplo. Sim, exatamente, cara. Eu nem tinha pensado nisso quando o Alanis comentou a respeito. Eu falei, cara, faz todo sentido. Porque eles podem, para poder embasar, né, para poder dar um contexto de certas coisas que acontecem no Mortal Kombat ali, principalmente para quem não conhece a franquia, mostrar ali rapidamente como é que foi essa parte aí, essa fase que o Shao Kahn invadiu Edenia ali, com ela ainda pequena e conquistou o reino e tudo mais, e ela possa fazer esse papel, entendeu? Embora eu ainda fique um tanto preocupado também, porque isso pode tomar um bom tempo do filme, né, e vocês vão ter que fazer um filme três horas aí, para poder explicar tudo direitinho aí para a galera, entendeu? Para quem não entende do Mortal Kombat, entender pelo menos um pouco. Só que aí o que deixa a gente bastante preocupado nessa situação, entendeu? Eles, pelo jeito, estão inserindo muitos personagens. Já tem essa possibilidade do Colton ser um protagonista e dela também ser filha desse cara. Então, se eles começarem a inserir personagens novos em tela para o Mortal Kombat, né, vai ficar meio zoado, cara. Eles vão ter que comer tempo de tela de personagem do Mortal Kombat que a gente gostaria de ter visto mais, entendeu? Então isso é uma coisa que preocupa. Mas a gente também não pode colocar os carros na frente dos bois aí, né, meus amigos? Porque não tem roteiro, não tem sinopse, não tem nada. Então vamos esperar calmamente, antes da gente começar a julgar aqui e começar a falar que o negócio não vai ser tão legal assim. E vamos lá, vamos esperar. Só que não para por aí, né, Alanis? A gente tem mais uma parada para poder comentar aqui. Mais duas, na verdade. Vamos comentar sobre um tweet aqui, rapidamente, entendeu? Que perguntaram para o Joe Taslin lá se o Sub-Zero finalmente vai receber o tratamento que merece no filme do Mortal Kombat, Alanis. E o que o cara respondeu, meu amigo? Ele disse... Eles estão dando tudo de mim por esse personagem. Obrigado, escritor russo, né, no caso, Twitter lá do Greg, né, por ter escrito esse personagem tão belamente. E aí ele termina com um For The Link Way, provavelmente batendo até a mão no peito assim. Com certeza, mano. E o Greg Russo responde um negócio ali que eu falei, cara, agora eu quero ver Sub-Zero, mano. Ele responde assim, Trabalha em equipe, mano. Você está detonando. Sub-Zero finalmente vai receber o respeito que ele merece no telão. Cara... Aí ele termina também em For The Link Way, mano. Hashtag For The Link Way. Batendo a mão no peito, mano. Cara, eu até arrepiei de novo aqui, entendeu? Lendo esse negócio que ele falou, porque... O que a gente mais quer, eu acredito que os fãs querem, né, é que o Scorpion e o Sub-Zero tenham uma participação de peso nesse filme. São os personagens mais populares, entendeu? Não adianta. A gente sabe que Liu Kang, Sonya, Jax, Shao Kahn, entre outros ali, Shenzung, eles têm um peso enorme também na franquia do Mortal Kombat, mas o Sub-Zero e o Scorpion sempre foram a cara da franquia. Não tem jeito, entendeu? Então a gente quer vê-los ali com a boa presença mesmo, lutando, soltando fogo e gelo pra tudo quanto é lado, dando fatality em todo mundo, né, não é, Alain? Tem que ter. Tem que ter. Só que não para por aí, meus amigos. A gente vai pra última notícia que a gente tem pra comentar aqui com relação ao filme neste vídeo, entendeu? Porque tem um tempinho já que um cara chamado Stephen Marshall, deu uma tweetada falando lá que os estúdios Adelaide tinham cedido uma parte dele lá pra poder ser o playground do Mortal Kombat, né, no caso o filme e tudo mais. E nas fotos que eles colocaram lá, meus amigos, eu vou colocar já direto aí a foto com um zoom, entendeu, no que a gente vai comentar aqui. Lá no fundinho tinha uma parede lá assim, provavelmente com os materiais do filme e tudo mais, e pregado nessa paredinha, tinham quatro imagens ali, cara. Quatro folhas com personagens ali, que provavelmente confirmam a aparição deles no filme também, Alain, que são quais? Ninguém mais, ninguém menos que... Eu vou deixar meu favorito pro último. Cabolen, Reptilianos, Humano de Quatro Braços e o Reiko. Cara, Cabal, Reptile, Reiko e Goro. Reiko aparecendo no filme, cara. Reiko, o barato vai ser muito louco, velho, porque eles inserirem o Reiko ali... Vai pegar lá o Mortal 4, cara. Exatamente, cara. E ele é um personagem que a gente tá querendo ver de volta já tem bastante tempo. Então vê-lo ali e entender que ele pode estar no planejamento do filme, pra poder fazer uma aparição, uma participação maior, não sei como é que vai ser isso aí, já deixa a gente bastante animado, porque o Reiko é um personagem foda, cara. Apesar dele não ter tanta participação nos games, assim, no enredo, né, ele teve uma participação maior, na verdade, no Mortal Kombat X, porém nas HQs, que ele bota pra quebrar ali, entendeu? A história é muito bacana, inclusive. Então, cara, eu espero mesmo que eles deem um papel bacanudo pro Reiko, e que ele bote pra poder quebrar ali, entendeu? Tem uma luta muito foda com os protagonistas do filme e tudo mais, que não seja com o Colt Turner, pelo amor de Deus. E eu fiquei muito feliz, cara, deles terem confirmado a presença aí do Reptile, do Goro, do Cabal. Esses a gente até imaginava já que iriam aparecer, mas é legal a gente ver isso ali, ver que tá no planejamento e tudo mais, né? É sempre bom a gente ter essa visão de que o lore da franquia ali vai ser trabalhado, que vai ter conteúdo, sabe? Não vai ser só o negócio ali, igual do filme da década de 90. O que me deixa com a fuga atrás da orelha é aquilo que a gente comentou no começo do vídeo, que é a ideia de que não tem uma sinopse. Talvez seja muito cedo ainda, não sei. Mas eu acredito que o fato de não ter essa sinopse é algo que deixa a gente um pouco com a fuga atrás da orelha, é quando eles começam a socar muito o personagem no elenco do filme, entendeu? Se a gente for pensar na ideia de que eles criaram um logo novo pro Mortal Kombat, eles deram uma estilizada no logo e tal, a gente consegue perceber que eles estão com uma cabeça um pouco pra frente, entendeu? Naturalmente, eles vão tentar apresentar os personagens da forma mais bela possível, em cima daquilo que a gente viu nos tweets ali do Joe Taslin e do Greg Russo, entendeu? Eu sou super a favor de mudanças, entendeu? Mas, desde que eles respeitem o cerne da história, que a gente conhece ali. Porque contar a história dos jogos em apenas um filme, a gente sabe que não tem jeito. Então, eles vão ter que adaptar muita coisa. Só que o X da questão é como eles fazem essas adaptações, entendeu? Como a gente já teve muitos filmes de games aí que acabaram não sendo lá grandes coisas por conta dessas adaptações que não ficaram tão boas. Então, basta a gente confiar no trabalho dos caras aí, confiar que eles vão fazer uma adaptação bacanuda e que eles vão respeitar aí a essência da franquia e também dos seus personagens, entendeu? À medida que for saindo mais novidades sobre o filme, a gente vai trazer aqui no canal pra gente poder comentar a respeito e também saber a opinião de vocês. Inclusive, a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui sobre essa atriz mirim que vai adentrar aí no elenco do Mortal Kombat, sobre essa declaração do Joe Taslin, sobre esses personagens que apareceram aí que a gente comentou, né? Nessa paredinha ali, os papéis e tudo. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like e inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se tornou um olhar na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos!